Agora ela fica o tempo todo ouvindo. Nunca imaginei que esse presente ali é amado de verdade. O que é que aconteceu aí? Que lindo. O que é que tá aprontando aí, hein? Meu amor, tá feliz? Muito. O que é esse negocinho aí? Que um presente. 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 Portátil. Ó, vou colocar minhas marmitinhas pra viajar. Mostra o que você já tá fazendo progredatão, né? A mesma base eu já fiz. A torta. Presta seu paninho aí, meu amor. Franguinho com legumes. E o tricassê. O que é isso? Olha a logo marca dela. É só pra você, né, meu amor? Ó, Flávia Camargo comidinhas para aquecer o coração. Meu coração. Olha aqui. E aí tem tudo certinho. Como servir, com o que que eu convido. Quantos pratos você vai fazer, meu amor? Eu vou fazer 11. 11? São 22 pratos. Mas 11, por exemplo, aqui, fricassê vão ser dois. Com almoço, com jantar e assim vai. Tá. Ó, gente, já recebe um... Tá bem estranho. Cheguei. Eita, irmão. Eita, nóis. Como é que vira essa porcaria aqui? Assim. É analógico a virada. Nóis. Chegamos. Você vai receber alguém mais aqui hoje? Sim. Vai? Vou. Não, você vai falar o que você falou antes. Eu vou receber. O que você falou eu. Quem? Além de você, o Elson. É. O Sebastião. Você é muito carudo. Você é muito carudo. Sebastião. Quem você recebeu aqui ontem? Marcos e Beluti. Mais cedo. Como é que é? O Marcos e Beluti ontem. Ah, Marcos e Beluti. Eles me trouxeram. Então, tá bom. Legal. Então é assim que você recebe os dois? É que você sempre traz os bolos da Fauna. Não, você... Tá bom. Pode deixar, viu? Pode deixar. Tô indo embora.